Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vlog, é o primeiro vlog aqui do canal e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da nossa rotina quando a gente vai na cidade ao lado da cidade que nós moramos que é a cidade de Passos Música O primeiro lugar que a gente vai é na oficina O primeiro lugar que a gente vai é no martelinho de ouro porque um abençoado bateu no nosso carro, o carro tá parado lá na porta de casa tava lavando a garagem lá, coloquei o carro lá de fora pra lavar a garagem e foi pra pegar o carro, questão de 15 minutos depois alguém tinha batido nele então a gente vai lá tentar arrumar esse problema o rapaz que vai realizar o serviço, ele já arrumou um pedaço da porta que tava amassada e tava dificultando a abertura e agora ele vai fazer o serviço final nós também temos algumas consultas médicas vamos comer em alguns lugares e eu vou mostrar aqui pra vocês pra vocês também conhecerem um pouquinho da cidade de Passos que fica aqui na região da Serra da Canasta aqui foi onde o carro bateu, ó a porta não tava abrindo toda vez que a gente ia abrir a porta do motorista ela ficava pegando nessa lataria ele já desamassou aqui e agora vai arrumar isso aqui agora a gente vai ali tomar um café da manhã de lá o Pedro vai doar sangue então antes ele vai comer ali na padaria pra poder doar o sangue sem ter problemas pessoal, então a gente vai tomar café aqui agora eu escolhi um pãozinho de mussarela com um pouquinho de manteiga uma rosquinha goiana que essa daqui é recheada com requeijão e em cima dela vai uns confeitinhos de coco, né? salgato folheado do Pedro o dele tem mussarela o dele tem mussarela e requeijão e presunto e o suco de laranja com acerobe nós viemos aqui agora numa loja que vende itens de casa e roupa e qualquer coisa aqui na loja é a partir de 20 reais a maioria dos itens aqui custa 20 reais olha um exemplo aqui esse jogo americano acompanha a guardanapa a argola que prende o guardanapa 25 reais são dois lugares a mesa pagando no dinheiro o preço fica um pouco melhor do que se você pagar no cartão tem outras opções também tem ele mais lisinho assim só o pano e esse aqui é o tecido com a base de MDF no one likes being lied to you made this mess and left me with the pieces now I wanna burn all the bridges between us no segundo andar aqui então tem a moda fitness aqui sai 25 reais que a peça aí tem biquíni também na cor violeta e verde tem cinto também olha R$19,90 esse daqui tem outras cores dele pessoal essa loja ela tá situada aqui na avenida da moda que é uma avenida aqui de passos que tem bastante loja de roupa que envolve moda né tanto masculina quanto feminina e tem até infantil aqui é outra cor do cinto chega a ser até um modelinho diferente esse aqui também R$19,90 a loja que nós estávamos então é aquela ali eu consegui mostrar algumas coisinhas pra vocês e toda vez que eu venho aqui em passos eu acho interessante passar aqui porque geralmente eles tem umas coisas novas que valem a pena o preço então bora pra outro lugar agora então vou mostrar pra vocês essa lojinha que eu costumo sempre vir aqui em passos eu passo nela que é uma lojinha dos chineses né que alguns produtinhos baratos aí eu vou entrar lá dentro eu tenho esse letreiro aqui ó só que na versão maior inclusive no meu vídeo de gramado ele aparece e foi aqui que eu comprei esse aqui é em formato de coração e o meu letreiro ele é quadrado na época que eu comprei aqui era R$30,00 esse aqui é menor que o meu e já tá R$60,00 aí ele vem com essas letrinhas aqui e a gente vai escrevendo o que quiser olha que legal aqui gente as letrinhas pequenas tá saindo R$5,00 cada uma coloca pilha e ela pisca foi numa dessas promoções que eu comprei aquele letreiro meu e as letras grandes estão de R$10,00 olha o preço antes era R$21,99 e olha que legal essa pesqueira que eu encontrei aqui ela custa R$39,00 ai gente olha que lindo os entomologistas de plantão aí é um porta guardanapo em formato de borboleta tem ele prata também pessoal aproveitando que a gente tá passando aqui no corredor de plástico dentro das vasilhas de plástico deixa eu dar uma dica para vocês toda vez que vocês forem comprar uma vasilha procurem esse selo de BPA free que quer dizer que essa vasilha não foi utilizada bisfenol na sua composição então quando ela esquentar ela não vai liberar nenhum componente químico olha essa daqui por exemplo não tem esse selo de BPA free chegamos aqui na praça principal essa praça fica aqui no centro de passos e de frente a essa praça tem a igreja e aí tava tendo missa ali na igreja aí pra não atrapalhar a celebração eu resolvi não entrar pra poder filmar mas aqui do outro lado da igreja fica o bendito casarão todas as vezes que eu venho aqui em passos eu passo aqui pra poder buscar temperos aqui vem de temperos a granéis e tem também a área do café então vou entrar aqui e mostrar pra vocês eu já comprei tempero aqui tem uns dois dias então hoje eu não vou comprar nada não mas vou sentar ali pra tomar um café aí vocês acompanhem aí quando eu venho aqui eu costumo comprar lemon pepper pra comer com ovo no café da manhã levo papo que é defumada fumaça em pó pra poder dar um gostinho de defumada em algumas carnes que eu faço e tem uma diversidade muito grande de temperos aqui aí ao lado dos temperos aqui também tem as farinhas farinha de maracujá farinha de arroz polvilha azedo polvilha doce farinha de castanha de caju de amendoim tem um todo quanto é tipo de farinha que você pensar pra quem tá fazendo dieta e não tá comendo também glúten é muito bom porque aqui a gente pode escolher a diversidade de farinha que quer e comprar a granel então fica mais barato do que comprar um pacote fechado aqui tem as partes do café que eles servem tem as tortas os bolos que eles fazem olha que coisa mais linda e os bolos ficam aqui girando né só chamando a atenção da gente a boca vai enchendo d'água pra quem é fã de doce igual eu sou fica difícil de ver e não querer um pedacinho e aqui do outro lado tem os produtos tem produtos mineiros como doce de leite eles tem uma queijeira ali que traz queijo da canastra né que coloca ali pra ficar maturando esse queijo aqui ele é do Vale da Bateia que é uma região que fica lá dentro de Delfinópolis lá na Serra da Canastra aqui tem a parte dos chás então tem todo tipo de chá aqui jasmil, chia amarelo calêndula, maca peruana picão preto picão preto pra quem não sabe é uma plantinha daninha o pessoal utiliza bastante pra fazer chá aí aqui do lado de cá tem umas dragas de chocolate e do outro lado aqui ficam as castanhas aí tem a castanha de caju amêndoa mix de castanhas tem pistache amendoim então aqui no Bendito Casarão tem de tudo pra quem tá fazendo dieta isso aqui é uma maravilha porque as nossas receitinhas de panqueca bolo pra café da manhã café da tarde sempre ficam bem incrementadas quando a gente coloca uma castanha né dá um sabor diferente então você vem aqui compra a quantidade que você pode pagar né que muitas das vezes no supermercado é um pacote fechado e custa bem mais caro isso aqui é muito bom então agora eu vou mostrar pra vocês a parte do café olha que delícia deixa eu filmar o cardápio do café aqui pra vocês então aqui tem os cafés especiais aqui tem sempre os shakes a gente gosta bastante desse que vem geleia de morango leite ninho e sorvete vou colocar uma foto dele aqui pra vocês verem é uma delícia aí tem os sucos o açaí e aqui também tem os lanches hoje a gente vai pedir um lanche nós vamos pedir esse bendito especial pra poder experimentar sendo que o pão daqui a gente já conhece o pão daqui ele é bem gostoso é de fermentação natural então ele tem aquela casquinha mais crocante e o interior dele é mais macio tem também sugestões de almoços pão de queijo pão de queijo com requeijão deles aqui também é muito bom vou colocar a foto aqui pra vocês verem ele é uma delícia tem as sobremesas que são os bolos aqueles bolos que ficam lá na vitrine eles vendem os pedaços gente a gente acabou de pedir o Pedro pediu a limonada suíça eu pedi o bendito especial só que eu queria uma coca como aqui é uma casa mais natural não tem refrigerante aí ele tá indo ali ele vai passar ali vai buscar uma coca aqui na farmácia pra mim vamos lá Tchau, tchau. Olha isso aqui, gente. Tem como se sentar ruim? Palminho, champignon, mussarela de bufla, requeijão, catupiry, até briscão pão de chifre, pão de fermentação natural, tem cebolinha, eu não gosto de cebolinha, mas vou comer isso mesmo. Gente, tá muito bom. O pão tem essa casquinha aqui, ó, que é mais crocante, mas olha aqui, dentro dele ele é bem macio, ó. Eu gosto de pão assim, que tem a casca mais crocante e dentro é mais macio. E por dentro, né, é o sabor que a gente já conhece, do palminho, do champignon, aí tem o feijo de mussarela de bufla, né, que deixa ele mais devinho, fica uma delícia. E a minha copa, que foi comprada dentro do estabelecimento, porque aqui não vem de refrigerante. Aqui também tem os cafés especiais, ó, tem fundi, tem esse cappuccino, aí tem os cafés especiais, café orgânico. Gente, o café é especial, pra quem não sabe, ele é um grão mais selecionado. Então esse grão, ele tem um peso padronizado, ele tem um tamanho padronizado. E o café, ele tem um sabor diferente daquele café de prateleira que a gente costuma comprar. Ele é meio que um resto de todos os grãos que estão danificados. E eles pegam esses grãos danificados, juntamente com a palha, a serragem, tudo que vier, e queima, torra. E faz aquele café de prateleira que a gente tá acostumado, café tradicional. Tem os óleos aqui, pasta de amendoim. Essa pasta de amendoim aqui, ela é bem boa. O Pedro adora ela, ela vem pedaço de cookie. Pessoal, então nós viemos buscar o carro aqui, ficou pronto. E aí? O serviço do rapaz ficou 100%. A porta agora já abre normalmente, sem engarrar. Que ele já tinha ajeitado ela, né? Que o amassado tinha sido maior. E ele corrigiu perfeitamente a pintura aqui, e acabou de desamassar aquele restinho, aquele detalhe que tinha aqui. Ficou top, né? E foi um dos orçamentos mais em conta que a gente achou. Teve gente que cobrou mais ou menos três vezes o valor do que ele cobrou aqui. Isso tudo ficou alto de um abençoado, que não consegue admitir o erro, né? Eu bati lá na porta da casa do ***, eu desconfio que foi ele. E eles perguntaram se tinha câmera filmando. Ah, ou seja, se não tem prova, a gente não vai falar nada. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do primeiro vlog aqui do canal. Se inscreve aqui no canal e manda pra um amigo poder assistir e se inscrever também. Beijos e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!